Foi interessante, quando eu cheguei na escola de música, a secretária se surpreendeu. Ela se surpreendeu pelas minhas limitações e ao mesmo tempo pela minha atitude, que ela se deparou com dois fatores. Ele tem uma limitação, porém tem vontade, está com vontade de tocar. E chamou a atenção que ela comentou, vou chamar o professor de bateria, que ele pode dizer de fato se você pode tocar ou não. Até que veio o professor, veio e conversou, e nesse momento foi um momento de avaliação das possibilidades. Então, como eu sou tetra, e justamente para tocar bateria você usa os quatro membros do corpo, foi desafiador para ele também. E ali fez um teste de movimentos que são pertinentes para um baterista, de braço, de perna, antebraço, nas mãos, como eu ia desenvolver uma técnica para tocar. Enfrentei. Foi o momento que eu estava ainda no processo, ainda tinha dúvida. Será que dá para tocar? Mesmo avaliando as possibilidades. E aí E aí E aí